Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócris Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução para um problema sobre frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! É possível representar as frações na forma de números ou na forma de desenhos. Considerando a fração 11 meios, ela pode ser representada por qual número decimal? Bom, para resolver esse problema, basta você lembrar que toda fração corresponde a uma divisão. Então, quando a gente escreve assim a fração 11 meios, uma maneira de a gente observar isso aqui é como sendo o quociente exato da divisão de 11 por 2. Então, vamos dividir 11 por 2 para encontrar a forma decimal, o número decimal que corresponde a esta fração. Vamos dividir, então, 11 por 2. A gente começa olhando para o primeiro algarismo. Como 1 é menor do que 2, ainda não dá. A gente pega mais um algarismo e a gente vai pegar o 11 todo, então. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 11 sem passar? Veja que 5 vezes 2 é igual a 10. E 10 é o resultado na tabuada do 2, que chega mais pertinho de 11 sem passar. Aí a gente faz uma subtração. 11 menos 10 é igual a 1. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não temos algarismos visíveis para baixar. Isso significa que na divisão de 11 por 2, o quociente inteiro é 5 e o resto é 1. Mas nós estamos interessados no quociente exato, que vai corresponder ali a um número decimal. Então, a gente coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se, então, 10 e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 10 sem passar? Você sabe que 5 vezes 2 é igual a 10. Pode dar igual, só não pode passar. 5 vezes 2 é 10. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 10 menos 10 é igual a zero. E acabou, pois não sobrou mais nada. A gente pode até dizer que 11,5 é uma fração que corresponde ao número decimal 5,5. E o item correto é o item C de casa. Outra maneira para realizar essa divisão sem ter muito trabalho é você observar que o número 11 é a mesma coisa que 10 mais 1. Se você quiser dividir 11 por 2, basta dividir 10 por 2, dividir 1 por 2 e somar os resultados. 10 dividido por 2 é igual a 5 e 1 dividido por 2 é 0,5. É claro, 5 mais 0,5 dá 5,5. Você também pode pensar assim. Se você quiser dividir 11 reais igualmente entre duas pessoas, cada pessoa recebe 5,50 reais. Você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. 5,5 é o mesmo que 5,50. Dividindo 11 reais para duas pessoas, cada uma recebe 5,50 reais. 5,5 é o nosso resultado procurado. Este vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus